Música Salve galera do Clássico Planet com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer aqui um punk sensacional aqui para vocês O segredo foi revelado, apareceu aí galera no porto, beleza? Então você vai estar fazendo aqui neste porto 3 escadas Isso mesmo você vai conseguir, para quem não sabe como que funciona o porto Tem a parte lá debaixo dos esgotos, onde a gente consegue fazer a limpeza lá do local E dentro deste esgoto tem duas escadas aleatórias para a gente poder estar subindo Que vai estar chegando em andares ali aleatórios diferentes Onde a gente vai conseguir também as peças do barco, beleza? Então galera é o seguinte mano, vou testar aqui este bug agora com vocês Beleza? Não sei se está funcionando, vou explicar como que... Tipo, quem foi que deu a ideia aí também, vou mandar um salve para ele aí Salve aí para o Alexandre Bezerra, beleza? Ele me chamou lá no WhatsApp, explicou aí a teoria que ele falou E eu vou explicar aqui para vocês agora, então grande salve aí Então ele que deu essa ideia aí, para a gente estar fazendo o seguinte procedimento, tá? O que eu fiz? Pode ver que o meu porto, ele está resetado, beleza? É, o que eu fiz aí? Eu, quando ele resetou, eu fui lá, limpei o esgoto todinho normal, né? A parte lá debaixo, subi uma escada somente, beleza? Subi uma escada, limpei ela normalmente lá, certo? Peguei os itens, guardei na minha base, beleza? E deixei a segunda escada para subir quando estivesse próximo de reiniciar o porto aqui, beleza? Aí o que eu fiz? Entrei lá no segundo andar, estava faltando pouco tempo, né? Não, para falar a verdade, faltava acho que umas 7 horas Mas só que eu ia dormir, eu falei, mano, enquanto eu estou dormindo vai passar as 7 horas Quando eu acordar o porto vai estar resetado E foi isso que aconteceu Eu subi lá nessa segunda escada, fiz a limpeza completamente Só que eu não desci Nem saí do jogo Eu permaneci lá no segundo andar Então, ou na teoria, o que vai acontecer agora? Eu vou entrar E é para eu entrar lá dentro do segundo andar Beleza? É para eu entrar lá dentro do segundo andar Aí eu vou ver se resetou O segundo andar Como é que vai funcionar Para ver se eu não vou perder nada aí, beleza? E se der tudo certo, vai dar para eu estar fazendo 3 andares aí É isso mesmo Porque o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse andar Vou limpar ele todo Não vou sair Vou fechar o jogo Vou aparecer Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que eu vou fazer Vamos primeiro entrar Para ver se vai estar funcionando Beleza? Então vamos lá Galera Galera Mano Até agora Tudo ok A gente apareceu no segundo andar De novo Mano do céu Agora o que eu vou fazer, tá? É Eu vou limpar o andar aqui de novo Vou pegar os itens Beleza? Vamos ver aí se vai dar certo Deixa eu fazer a limpeza aqui do local Beleza, beleza Vamos embora Continuando Ai, caramba Me acertou Beleza Deixa eu trocar aqui para outra arma Mano, vamos gastar logo esse M16 aqui Certo Vou pegar todos os itens que tem aqui Beleza, galera Não deixa para trás Pega todos os itens Beleza Caraca, mano Tomara que dê certo Eu estou, mano Eu estou quietinho aqui Porque eu não sei Como é que vai funcionar, tá? Mano, deixa eu gastar Esse vai ser esse Pega muito zumbi ali Caraca, se der certo Vai ser estudo, mano Eu estou aqui gravando Não sabendo se vai funcionar, mano Que bagulho de louco, né? Pronto, já era Vamos recolher todos os itens aqui Vamos ver se vai vir algum item do barco assim Caramba, veio o ácido Seis hidros Vamos ver, vamos ver Aqui que eu acho que vai vir alguma coisa do barco, né? Eu espero É, não veio nada do barco, cara Que horrível, mano Esse andar aqui Que horrível mesmo Aí que que eu vou fazer agora, galera? É... Eu vou fechar o jogo Eu já recolhi os itens Aí tinha duas maneiras, tá? O que ele tinha falado Aí depois que você fizer aqui Você desce Né? Você desce Que a escada não... Mas aí eu fiquei meio na dúvida Se na hora que eu descer agora O porto lá embaixo Ele vai estar resetado E se eu vou descer pela mesma escada, né? Porque se eu descer pela mesma escada Aí pode ser que ela desmorone Beleza? Aí que que eu vou fazer agora? Aí eu... A ideia que eu... Essa é a ideia que ele me deu, né? Pra eu descer a escada Mas só que aí eu tive outra ideia Falei, mano Eu acho que pode dar erro Beleza? Aí que que eu vou fazer, então? Eu vou fechar o jogo Fiquei até um tempinho aqui Pra dar um... Tipo, um autosave Vou fechar o jogo Certo? Vou... Ir pro outro mapa Dar um rolê Pra ver se vai resetar E se eu vou conseguir Fazer a limpeza de duas... De três escadas Tá ok? Então eu vou fazer esse seguinte procedimento Vou fechar o jogo Vou abrir de novo E já volto com vocês Caraca, galera Nossa, mano Funcionou 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 Olha aí Ó Nossa Carambola, velho A gente não pegou Nenhuma peça Do barco Mas deu certo Ai, pera, pera Não comemora ainda A gente tem que ver Se deu certo mesmo Mano Não deu certo, cara Deu certo Eu não vou entrar de novo Ai, caramba, mano Pera aí, velho Que deu Um xinguim aqui Pera aí É... Não entra de novo Deixa eu voltar o raciocínio Não entra de novo no porto Beleza? Porque se você entrar no porto direto agora Aí eu não fechei o jogo Tá? Eu não fechei o jogo Não foi necessário Eu deixei ele em segundo plano aqui Tipo, minimizei Deixei tipo um minutinho ali Ele volta, né? Pra tela aqui de novo Beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora Eu vou pra floresta de nível 3 Caramba, mano Tô até tremendo, cara É porque o negócio é o seguinte É... Essa estratégia aqui Este bug Caraca, deu certo É... Foi descoberto agora Entendeu? Tô gravando aqui E eu tô descobrindo isso junto com vocês, mano Se eu tivesse com a facecam A reação ia ser melhor, mano Caraca, eu tô até tipo Não vou entrar na floresta Porque já saímos do mapa Ai, cacetada, velho Vamos voltar do porto de novo Mano, deixa eu até ver se eu tô gravando aqui, cara Porque não é possível Não, eu tô gravando Porque já pensou Eu não tô gravando, cara Ah, vamos voltar lá no porto Eu vou limpar O porto Entendeu? Cara, só que eu tô sem arma Peraí, peraí Não, galera Eu vou voltar na base Vou aproveitar que não vai perder nada, né? O porto tá resetado Caramba Eu vou voltar lá na base E vou pegar umas armas Uma roupa E volto aqui com vocês Beleza? Deixa eu ver se vai Mano, não vai contar A gente tá fora do mapa Carambola, velho Carambola É muito bom Ah, então eu vou pegar umas armas E já volto com vocês Caraca, funcionou E galera, já fui pegar algumas armas lá, tá? Cara, acho que eu vou até colocar elas aqui Eu só fiquei com os itens mesmo Que a gente tava lá Tipo, a bomba O vidro Pra gente ver a quantidade de itens que consegue Infelizmente eu não consigo nenhuma peça do parco, né? Não, eu consegui a bomba Na primeira limpeza ali Mas nessa segunda não veio nenhum item E, mano, nem sei se deixei algum item lá pra trás Eu tava tão empolgado Mas vamos lá Pode ver que o porto tá normal Não resetou Vamos ver se vai ter os dois andares agora Liberados lá, entendeu? Se tiver os dois andares Deu tudo certo E galera Agora que vamos ver Se deu certo Vamos fazer a eliminação De todos os zumbis que tem aqui Vou fazer isso bem rápido Beleza? Se tiver as duas escadas E as duas escadas Tiverem itens, né? Deu tudo certo Então eu nem vou Eu nem vou abrir essas outras coisas aqui agora, tá? Eu já vou direto pras escadas E se funcionar eu não vou conseguir fazer Ai caramba Eu não vou conseguir fazer Este bug de novo, né? Porque eu vou tá mostrando pra vocês Eu só vou conseguir fazer no próximo reset Ó, tem uma escada aqui Beleza? Ó, deixa esses É o seguinte Eu não vou entrar nela agora, não Vamos já direto na outra lá Vamos ver Ó, uma ok Uma tá ali A outra tá Desmoronada Pera aí Beleza? Galera, eu tô super empolgado aqui, hein? Vamos ver se deu certo Ó, aqui não tem nada Cara, tô tentando ir pro lado errado Aquela escada tá desmoronada E galera Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Tem duas escadas, mano Então, ó Aparentemente deu certo Beleza? Caraca, mano Nossa, velho Mano, se assistiu até aqui, galera Já deixa o seu likezão aí Pra fortalecer Porque se esse vídeo tá no ar É porque deu certo, tá? Beleza, beleza Cara, eu acho que eu só vou precisar De cura Onde que tá? Vamos subir aqui na primeira, né? Que é essa daqui Caraca, mano Tô tremendo Deixa eu só pegar uma cura aqui E vamos embora Vamos que vamos Porque se os dois andares Estiverem com Com itens, mano Su-cesso Galera O primeiro andar aqui Todo resetado, hein? Todo resetado Vamos fazer a limpeza De todo esse local aqui Bem rápido Beleza? Vamos lá, vamos lá Caraca, mano Tomara que dê tudo certo O primeiro andar A gente conseguiu aí Exetou Vamos ver os próximos Vamos ver os próximos Vou pegar todos esses itens aqui Mano, eu ainda tô meio que tremendo Sei lá, mano Muita emoção Ai, que da hora Beleza Esse escaderninho eu abro depois Depois Vamos ver o... Depois, ó Vai, vai, vai Levanta, levanta Mano, eu acho que tem bastante zumbi aqui Ah, mano E tem um esquema aqui É que eu esqueci de falar, mano Dá pra você... Olha, mano Ele ainda me acertou Ai, caramba Você abre a porta agachado, tá? Aí os zumbis não te veem Uh, mano Pelo menos os vidros Tá vindo um monte, hein Cara, eu vou colocar logo esses... Esses kits aqui, cara Porque... Esse aqui ele é meio pancada Caramba, mas deixou fedendo Eu ainda tava por trás da parede E fui direto pra ele Nossa, é logo... Bicho chato lá, mano Dá... Ainda bem que eu coloquei esse... Essa cura aqui Olha, ele entra bem na frente Vocês também são... Aí, pronto Agora é só você Pronto Já era Game over Mano, até agora tudo certo, galera Até agora tudo certo Rapaz Eu já dei spoiler aí, né, mano Se tiver o vídeo no canal É porque funcionou Olha lá, olha lá, olha lá Mais bomba Caramba, que da hora Vai, vai, vai Pra trás Não quero não Não quero não Não quero não Logo de AK-47 Também metendo bala Em todo mundo Nem saber, mano Vou... Eu quero é... É ver se deu certo Se deu tudo certo, mano Vamos lá Mais uma caixa aqui pra nós Cara, e se funcionar Esse aqui vai ser o bug Do... Da... Da temporada, mano O bug do século Mais um salve aí Pro Alexandre, mano Tamo junto, cara É nóis Ah, levanta daí Levanta, levanta, levanta Beleza, já se foi Vamos colocar a AK-47 A porta tá presa Ah, por aqui a gente não dá pra ir, tá Deixa só eu investigar Pra ver se é isso mesmo É, o local é... É só isso, tá Caraca, mano Ainda tô... Meio tenso aqui Porque eu não sei Como é que vai tá o outro local Se ele vai tá... Aqui ele não dropa nada, né Deixa eu ver Vai, vai, vai Abre Dropou osso Opa Já ia deixando osso pra trás É, galera É só isso mesmo Não dá pra gente entrar Peguei uma bomba ali Muito bom Bastante vidro Borracha A porta tá presa Não dá pra entrar Vamos descer então Beleza? Vamos lá Pra segunda porta Opa Desmoronou ali Certo Vamos lá pro segundo Caraca, mano É agora É agora que a gente vai saber Vamos lá pro segundo Pra ver se ele vai Tá com os itens lá Você vai... Uhul, garoto Vamos lá Bom chubá Rio Nossa Caralho Caralho Ah, deu certo Deu certo, mano Deu certo Deu certo, galera Resentou A gente fez três andar, mano Nossa Ai, caramba, mano O segredo foi revelado Bug do século Nossa, mano Bugamos o porto, galera Ninguém bugou o porto ainda Ninguém, ninguém Bugamos Nossa, mano Aproveita, galera Aproveita muito isso Beleza? Porque eu acabei de descobrir Tô mostrando pra vocês Já deixa o likezão aí, tá? Pra fortalecer Se inscreva no canal aí, mano Pra... Mano, pra eu ajudar aí A chegar a meta de inscritos Tá? Compartilhe o máximo que você puder, mano Mano, caraca, velho Porque esse... Eu tô até tipo meio... Eu tô tremendo aqui, velho Porque... A gente descobriu agora Entendeu? Tipo... Nossa, velho Se eu tivesse com a Facecam aqui Por isso que eu preciso comprar Uma computadora também aí, mano Pra gravar as reações da Facecam, cara Nossa, mano Ai, carambola, velho Carambola, carambola Vamos lá Desculpa aí, galera A emoção aí, mano Vocês devem entender, né? Ai Cara, carambola Beleza Aquele... Aquele... Ali não dá pra gente ir Só se a gente der sorte De encontrar outra escada Mano, eu vou logo na AK-47 aqui, mano Porque... Cara Foi sensacional, mano Foi incrível O Big One O Grandalhão Esse aqui, geralmente Eu não sei se esse evento Ele vem em uns itens interessantes Beleza? Enquanto ele vai brigando ali A gente vai Fazendo a eliminação Desses... Desses zumbis aqui Deixa eu vir pra trás Que esse é perigoso Ó, caramba Ai, deixei ele vivo Não acredito Pronto Ramelei ali Ramelei Mas é... É... É aceitável aí Porque eu tô meio... Meio que turbulento Vamos ver aqui Caraca, velho Mais vidro Mais vidro Boa Conseguimos bastante Eita Pega Agora ficou Fizendo mesmo Já era Vamos liberar o painel Aqui pra gente poder Tá eliminando O Big One Eita Tem esses aqui também Rapaz Já era Já era Agora se vai ficar faltando Aqui não tem como a gente entrar Só se esconder aqui Ó Que ele não acerta Ai, caramba Acertou Acertou agora Já era Liberou Vamos ver aqui Deu tudo certo Galera Mano Só não Mano Não veio itens do barco Tá Cara Infelizmente Não veio itens Mano Veio duas bombas Veio vidro Caraca Veio o cartinha Mas só que Esse evento aqui Ele não veio muito bom não Tá Mas deu certo Entendeu Agora a gente vai conseguir Fazer três andares Tá galera Conseguiu três andares Tem os itens lá de baixo também Mano Vamos aproveitar E vamos Vamos ver os Vou mostrar pra vocês Os itens Aqui a gente pegou tudo Pegou tudo Tem esse baú aqui Aquele baú ali A gente também Vamos ver se pegou Esse baú aqui Vamos lá embaixo Lá terminar Pra gente Ver todos os itens Que vem aqui Tá Beleza Caramba Mano Caracacaba Vamos lá Beleza Desmoronou aqui Com sucesso Agora vamos fazer a limpeza Desses outros locais Aqui Porque vem itens Aqui do barco Também Vamos ver o que vem Só pega Deu um socão Ali O bagulho Dói 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 Esse teu cheiro Martelo Então Tanto de martelo Que a gente conseguiu Não tem É incrível O resultado Beleza Vamos abrir aqui Todos os locais Pra gente ver Todos os itens Que vem aqui Aqui não tem nada Só pontos Não Arba Caramba Ai Eu fechei Opa Aceita Aqui Aqui é só ponto Também Só ponto Vamos voltar Por aqui Porque ali Tem aquele banho Aquele Negócio Que ele te remove Também com o tempo Agora vai dar Pra gente Remover Também E galera Se assistiu Até aqui Deixa aí Se não deixou Ainda Beleza Acho que aqui Não tem mais Baú Não É só ponto Mesmo Nesse outro Aqui Eu acho Que tem Ou não Não lembro Eu faço Aqui Não lembro Dos baratos Boa Ai Nossa Parece que Eles não ia Sentir o Cheirinho Aguçado Tem mais um Baúzinho Aqui Pra gente Mais vidro Galera Eu acho Que é isso A gente conseguiu Limpar Todo o local Então O bug Foi realizado Com sucesso Beleza Comenta aí O que você achou Se você gostou Deixa o seu like Para apoiar o canal Tá ok Compartilha aí Com o máximo De pessoas Que você puder E se é novo No canal Também se inscreva Para você Não perder Conteúdos Nem esse O Greg Salve Para o Alexandre Obrigadão O Alexandre Que deu a ideia E parece Que aquele esquema Se fosse descer Eu acho Que não ia funcionar Que se alguém Quiser testar Eu não vou testar Não Vou fazer Desse jeito Que eu fiz Aqui Vou continuar Fazendo Então é isso Todos os itens Que a gente conseguiu Aqui Tá ok Mano Não veio Tipo Era para ter vindo Mais coisa Mas tudo bem Conseguimos aí Foi um grande sucesso Beleza Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam Um grande abraço E fui Tchau